A vida vai nos ensinar a caminhar, só depois vamos correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho, que vencer não é chegar e aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor e com cada decepção, com cada vez que alguém lhe cortar o coração. O futuro é obscuro e é às vezes no escuro que você enxerga a direção. Aprenda quando chorar, aprenda quando sentir saudade, aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprenda é um grande dom e aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender é saber desviar das pedras da ingratidão, dos buracos, da inveja, da curva e da solidão, expandindo o sentimento e tirando do sofrimento uma grande lição. E sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada, silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor, sinta o mal, o céu e a terra, sinta o frio, sinta o calor, sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada por qualquer lugar que for. Pare, pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A nossa vida é curta, nós temos que aproveitar dessa intensa corrida que a chegada e a partida e ninguém pode evitar. Por isso que o caminho tem que ser bem respeitado, deixando para trás algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena e fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, quando o fim é evidente, que a gente percebe que foi tudo tão de repente e aprende na despedida que o sentido da nossa vida é sempre seguir em frente.